Bom dia, boa tarde e boa noite. Mais uma vez na Casa das Tubas, gravando vídeo para o canal. Pra que nossos irmãos, a paz de Deus. Continuando falando aí, irmãos, numa série, série de vídeo aí do H980 da Veril. Instrumento fantástico, instrumento aí pra 30, 50 anos de uso, né? Coisa de qualidade, melhorou muito o instrumento Veril. Sua ergonomia, sua sonoridade, seu design, melhorou em tudo, na minha visão, né? Cada um tem sua visão. Na minha visão, eu, se eu for pra orientar alguns irmãos, eu oriento sobre esse... Ah, eu quero comprar um meu fono, compro um H980. Ah, tem um, eu preciso de um mais barato. Tem várias marcas, Eagle, Junk, tem várias aí, Hoffman, tem várias marcas aí no mercado também, né? A gente tá falando, enfatizando, porque a gente tem desses aqui a pronta entrega, irmãos. Tá bom? Precisou? Ah, eu quero pra amanhã. Tem, pra hoje tem, pra hoje não. Casa das Tubas atende 24 horas. De domingo a domingo, irmão. Tá lá no site. Tá? Mas como que atende? Pelo WhatsApp. Ó, Marco, o irmão quer vir lá de Campinas, Boituva, Paraná. Vem, irmão, já vem, irmão de Mato Grosso. Ô, irmão, eu posso? Eu vou chegar em madrugada, irmão, me atendo? Atendo. Pode chegar a qualquer horário que a Casa das Tubas atende, irmão. Desde que, marcando o horário. Tá? Por irmão, não dá viagem perdida, não gasta gasolina. Valorizamos o seu trabalho, o seu dinheiro, né? Que ganha com dignidade todos os dias. Levanta, né, irmãos? Vai trabalhar, pega condução. Então, valorizamos. Por os irmãos não perderem a viagem, eu falo assim, manda um WhatsApp, irmão. O irmão tá precisando do quê? Ah, tá o tuba. Eu mando. Ó, tem essa tuba aqui, ó. Tem essa. Ah, não me serve. Tá bom, descabeçoe. Eu não tenho. Né? O irmão já vem, ele já vem sabendo da tuba que ele já quer. Né? Ah, eu tenho, eu quero uma J981. O irmão tem? Tenho. O irmão, eu quero uma tuba assim, mais baratinha e tal. Assim, porque eu não quero, não tenho muito dinheiro. O irmão tem? Tenho. Ó, tem essas aqui. Tem essas. É assim que se trabalha, irmão. Né? É assim que se trabalha. Valorizando o cliente, o irmão, o amigo, o conhecido. Né, irmãos? É assim. A casa da tuba trabalha dessa seguinte forma. E tá aí, irmãos, então. Um H980 precisando de um eufone, o Bombardino, irmão. É um excelente, excelente instrumento. Tamo com promoção, colocamos na nossa página. Gravei vídeo ontem, coloquei aqui no canal também. Né? Tô falando hoje, dia 17 do 5 de 2019. Gravando aqui para os irmãos aqui, sobre o H980. Qualquer dúvida que tiver, irmãos, pode perguntar, chamar nós no WhatsApp e perguntar. Temos o prazer de orientar. Temos o prazer de orientar os irmãos. Tá ok? Eu falei, casa das tubas! Temos o prazer de orientar os irmãos. 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 Obrigado.